da vacinação do CNJ, que foi aquele que eu passei ontem para os colegas da Câmara Única. Ok, perfeito. Então, são oito horas, vamos dar início, eu quero dar um bom dia a todos que nos acompanham nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro, já está terminando, faltam poucos dias para terminar o nosso ano de 2020, um ano marcado pela pandemia. Eu declaro, então, aberta a sessão do pleno administrativo, não teremos pleno judicial. A ata da sessão anterior ainda estamos confeccionando, porque é uma ata longa e não vai ser ainda aprovada nesta sessão. E hoje, na pauta, nós temos dois processos administrativos, um que é a respeito do concurso público para aprovimento de cargo de servidor e o outro é de eleição do dirigente para o BN 2021-2023. Então, chamo... Bom dia, Romulo. Bom dia, João Márcio. Bom dia. É isso que eu ia falar, para cumprimentar o nosso... Bom dia, bom dia. Nosso decano, que está online, demagador Adão, demagador Torque, doutor Bonifácio, em nome dele e todos os magistrados, ao Magela, em nome dele e todos os servidores, ao meu DG, Alessandro Rizzonei e todos que estão presentes. Então, vamos ao item 1 da pauta, é a proposição para a realização do concurso público para aprovimento de cargos de servidores, cargos efetivos. Na última sessão, realizada em outubro, no final de outubro, este pleno administrativo deliberou pela retirada do processo da pauta para análise do presidente, do corregidor-geral e futuro dirigente. Então, foi formada a comissão, tiveram reuniões da presidência, corregidoria, juntamente com o doutor Romel e voltamos com ele à mesa, aqui em pauta, aliás. E aí, eu passo a palavra ao ilustre corregidor, demagador Carmo. Bom dia. Bom dia, excelente. Sobre esse primeiro processo, o vosso excelente debruçou? Sim. Qual foi a conclusão? Eu aprovo. Podemos fazer? Nós estamos aqui diante do presidente atual e do futuro presidente. O que vocês definirem, eu aprovo, tranquilamente. Corregidoria, entendeu? Perfeito. Demagador Romel, também, a próxima, serão cinco vagas para analisar cinco vagas e que vai ser reserva. Essas cinco vagas de trânsito, psicólogos, assistentes sociais, equipes interprofissionais que nós estamos... O Ministério Público vai fazer para promotor, para analista, para o concurso público de técnico, que a doutora Ivana anunciou isso ontem. Então, acompanhamos também o Ministério Público. Ah, é a comissão do concurso, é. Lembrado pelo VG. É, como é que ficou o resultado, foi para a maioria? Porque acho que eu me pronunciei já sobre isso, não foi? Vossa Excelência não me chamou, não sei. É porque naquele dia nós tiramos de pauta, formamos uma comissão para análise. Então, Vossa Excelência não vai chamar os outros pares? Vamos lá, então. Demagador Agostino. Demagador Gilberto primeiro. Demagador Gilberto, aprova? Aprova, Excelência. Ok, Demagador Agostino, aprova. Demagador Uraço Eli. Então, seu presidente, assim, não é fácil a gente ir contra o consenso. É sempre uma tarefa bem difícil. A gente se desgasta, muitas vezes é incompreendido tudo, mas eu estou com os dados aqui na minha frente que me chamam muito a atenção. Eu já tinha me manifestado na sessão anterior, entendendo que a realização de um concurso, tanto de magistrado, que nós também nos visitamos naquele momento, como também o de servidor, e para mim era necessário antes que nós concluíssemos a nossa companhia judiciária, a administrativa. Não consigo imaginar como é que nós podemos indicar, saber o que é que nós precisamos se nós ainda não arrumamos bem mesmo a casa. Ok. Então, eu já tinha me posicionado nesse sentido. E posiciono também, porque é assim, somos o segundo tribunal mais caro do país, e é uma justiça estadual, o posicionamento é a segunda mais cara do país. A sociedade tem reclamado, porque nós temos custado muito a nação, o judiciário brasileiro como um todo, custa muito a nação, e me preocupa, porque quem vai pagar a conta, mais uma vez, é a sociedade. Então, aí, outra coisa que nós nos posicionamos, eu não entendi direito, o Roacencio falou tão rápido agora aí, que nós não fazemos mais concurso para técnico e apenas para analista judiciário, porque cada vez mais ficava ficando mais claro que nós precisamos de profissionais com graduação superior, dado o tipo de serviço que nós prestamos. A gente não precisa mais daquele trabalho que nós precisamos lá no passado, porque com a tecnologia que veio, então nós temos aí hoje um outro quadro. E também naquela sessão, o desembargador Carlos Torque, ele fez uns posicionamentos muito, para mim, muito relevante, quando ele diz assim, que nós temos que definir qual é a nossa estratégia médio e longo prazo, principalmente com relação às ferramentas tecnológicas. Se nós estamos aí à beira de adotar a inteligência artificial de vez, porque ela já existe, está aqui conosco já, então cada vez mais talvez a gente precise adequar a mão de obra nossa a essa realidade tecnológica. E a outra coisa que, por fim, eu queria mencionar, é que os últimos dados da Justiça em Número, mostra que a carga de trabalho, a carga de trabalho tanto de magistrado nos tribunais e a carga de trabalho dos servidores da área judiciária por tribunal, principal. O que que acontece? O Estado do Amapá, o Tribunal de Justiça do Amapá, na parte que nós estamos aqui agora debatendo, debatendo não porque já a vossa excelência vai conseguir aprovar por maioria, vai ter apenas o meu voto dissidente, certamente. O Tribunal de Justiça do Amapá, ele tem a penúltima menor carga de trabalho por servidor. A penúltima, na parte que toca magistrado, então, é a última, a última carga de trabalho. Isso revela que nós, então, estamos usando muito pouco a nossa mão de obra, pelo menos assim, essa leitura inicial. Claro que teria que debruçar melhor sobre isso. Fique tranquilo, porque eu não vou pedir vista. Mas, a vossa excelência sabe do nosso posicionamento. Então, assim, eu, sem nenhuma ofensa e pedindo as vênias necessárias, porque depois nós somos taxadas até de mal educada e tudo mais, é o preço que se paga, eu disse no começo, quando a gente dissente. Então, mas assim, o nosso voto é contra a proposta de realização de concurso por esses fatores. Depois eu vou mandar meu voto por escrito para o Alessandro Rizonei constar no PA. Mas, em suma, é isso. Mas, principalmente, principalmente pelos dois fatores que eu mencionei. Primeiro, porque nós deveríamos fazer a reengenharia judiciária e administrativa antes de falarmos em concurso público, até para saber o que é que realmente a gente vai precisar. E o segundo é porque nós já oneramos muito a sociedade e, claro, todo concurso, mais aquisição, mais oneração. Então, senhor presidente, com essas considerações, que depois encaminharei todas por escrito, para que conste no processo, porque fica o registro, o nosso voto, então, é pelo não acolhimento da proposta de realização de concurso. Desmagador Carlos Torque. Meu presidente, permita dialogar com vossa excelência, até porque nós estamos no YouTube, e esse é um tema de interesse público, e eu acho que talvez fosse interessante esclarecer alguns pequenos pontos. Primeiro ponto, já está claro que será para analista multidisciplinar as cinco vagas, certo? Vamos dialogar, que eu acho que fica mais fácil para mim, até expor o meu voto. Multidisciplinar não é só analista judiciário, é analista judiciário multidisciplinar não é só para a atividade jurisdicional, é isso? Isso. Seria interessante dizer para a população quais as especialidades que serão a exposta? Vamos deixar para edital, Doutor, para a gente não... Deixa meu edital, temos aqui ainda com mais baixo para... Esse é o ponto. Tem uma comissão, temos que formar uma comissão, acho que a gente tem que deliberar agora, se aprovado, a gente forma uma comissão para... Mas, presidente, isso tem a ver com outro ponto que estávamos a discutir, que ficaram a comissão aí, tripartite, vamos chamar assim, ela ficou de avaliar. Os auxiliares técnicos, eles serão colocados em quadro reserva, haverá quadro reserva nesse concurso? Sim. Para analista e para o técnico? Não, não vai ter cargo técnico, Doutor, só analista. Não, a comissão já definiu que não vai... Não, a comissão, Doutor, vamos formar uma... Eu estou falando, é, houve uma... Vamos fazer assim, vamos aprofundar isso na comissão, eu acho que agora não é o momento de aprofundar perante ninguém, nem a sociedade, depois com a comissão a gente vem, a gente diz como é que foi que a comissão elaborou, agora nesse momento aqui, nós não precisamos entrar profundamente em tudo aquilo que será o concurso, né, então, até porque para não criar até, ficar dizendo uma coisa aqui e depois a comissão decide outra. Vamos fazer assim, Doutor, a gente aprova ou não, forma a comissão hoje e... deixa a comissão trabalhar. Eu sou absolutamente favorável à realização do concurso, não me oponho a ela não, inclusive porque vi a situação, tenho estudado a situação, a necessidade, vi inclusive o orçamento, a previsão orçamentária que a equipe fez, já tenho como despesa permanente, por isso que era importante que o novo dirigente, no caso a equipe do desembarcador Rômio, junto com ele, também avalizasse, né, isso também foi feito, tive também essa precaução de observar isso, então eu sou favorável ao concurso. A questão para mim são alguns detalhes do concurso, por exemplo, a inclusão social, as cotas, o que que haverá de quadro reserva e o que haverá inicialmente de disposição de vagas. Então, mas sou absolutamente favorável porque acho necessário, a questão toda é extrema cautela no edital por conta de se vincular a despesa permanente, nós temos um quadro econômico um pouco ainda não está claro, não está estabilizado, está muito instável o quadro econômico futuro, por isso que a precaução, mas sou absolutamente favorável à realização do concurso nesses moldes aí das cinco vagas que previsto até no orçamento e o estudo feito e eu fiz o estudo, inclusive junto com a sua equipe técnica, então sou voto, acompanho de boa saúde. Estava desligado o meu vídeo, agora que me chamaram a atenção, agora já liguei. Então, é, desembargador, desembargador, é, Romel Araújo, já votou, eu vou colher o voto do desembargador Adão, também no início da sessão, saudar o desembargador Adão, seja bem-vindo. Desbargador, pela ordem, desembargador, presidente. Vossa Excelência vota agora. É, só isso, eu gostaria de registrar meu voto, eu acompanho Vossa Excelência. Perfeito, eu quero parabenizar Vossa Excelência, né, seja bem-vindo a esse tribunal, contribua conosco, como sempre contribuiu com a justiça, doutor Adão, seja feliz, tá bom? E sucesso. Muito obrigado. Foi aprovado por maioria, vamos formar a comissão? Eu tenho interesse de participar da comissão, quem gostaria de participar? A comissão são dois, né, dois titulares e dois suplentes. Eu gostaria, abrindo meu nome, porque eu tô deixando a presidência, eu acho que esse concurso não vai ser realizado realmente esse ano, vai começar ano que vem. Mais alguém gostaria de compor a comissão? Se o desembargador Agostino já se dispôs antes, é mais antigo. Já falou que não quer. Eu acho que a excelência seria legal, porque ninguém melhor do que o diretor da EJAB para conhecer a regra do concurso. Pode contar comigo. Como titular, não é isso? Como titular, nós dois. Essas reflexões que fiz há pouco já estarão presentes, devidamente analisadas no edital. Perfeito. Nomeamos agora o suplente ou deixamos para depois? Deixamos para depois, então, o suplente. Já está formada essa comissão, então o lance em APA, que foi aprovado por maioria, vencida de Embaíra do Brasso Eli, e formada a comissão com os membros titulares de Badolaz e de Badotor. Vamos ao item 2 da pauta, que é a eleição de dirigente para o bienio de 2021-2023. Antes, porém, de fazer essa escolha, essa eleição, eu quero dizer assim da minha enorme satisfação até aqui de nós administrarmos isso tudo com todos vocês juntos. Na verdade, Carmo foi inicialmente com Contreiras, a gente não pode nunca esquecer, em memória, fez um trabalho, que era o trabalho estilo do Contreiras, mas ele fez, ele se debruçou especificamente naquela parte das serventias extrajudiciais, que ele estava realmente desenvolvendo um trabalho com muito carinho. Depois, o Carmo, dizer que é um prazer, enorme prazer, trabalhar junto com o Carmo na Corrigidoria, pegou boa parte e conseguimos essa premiação ouro que foi tão difícil para todos nós, que eu já paralisei, magistrados e servidores, que foi permanecer no patamar ouro. É claro, nós baixamos quatro itens, nós éramos a quarta justiça, hoje nós somos a oitava, porque alguns tribunais que ficaram na nossa frente, que agora a gente concorre com todos eles, eles têm realmente uma estrutura muito maior e estavam melhor preparados para enfrentar a pandemia, lá no início que nós não estávamos. E aquela produtividade caiu um bocado ali em março, março, abril e maio, mas depois nós recuperamos. E parabenizar e dizer a enorme satisfação, Carmo, de trabalhar com você, com o TORC na EJAP, o TORC está realizando um sonho, um sonho de consumo que eu tinha lá atrás, que deixar um mestrado para nossos servidores, magistrados, o TORC está conseguindo isso, inclusive com um trabalho junto à bancada federal que já possibilitou ou vai possibilitar o aporte de verba ao ano que vem para poder colocar isso em prática. Quero também dizer da minha profunda gratidão ao desembagador Gilberto, ao desembagador Rômel, ao desembagador Silvério, à desembagadora Sueli, e por tudo aquilo que nós passamos já ao longo desses dois anos, 2019 e 2020, é lógico que é natural numa corte nós defendermos as nossas ideias, nós defendermos o nosso ponto de vista jurídico, sempre falo a todos, cada um de nós tem uma formação e uma escola distinta, a escola lá do Paraná é diferente da escola do Norte, do Pará, é diferente da escola de Goiás, onde veio aí Rômel e Carmo, do Paraná veio a Sueli, veio o Agostino, aqui de Belém tem o Gilberto, eu, então é tudo muito diferente, e aí os embates, eles vêm naturalmente, os embates das ideias e às vezes, no calor da discussão, a gente acaba fazendo algo, dizendo algo que magoa, que deixa marcas, eu espero do fundo do coração que essas marcas, nós passemos um mertiolate em todas as feridas que ficaram para trás, mas olhar para frente, nós avançamos, e não avançou porque o presidente e o corredor fizeram, porque a vice-presidente quis, é um conjunto, foi um conjunto de todos nós darmos as mãos e caminharmos para frente, se está, que continuemos assim, que melhoremos, que façamos, o ser humano, ele nasce de um jeito, ele vai se aperfeiçoando e melhorando cada vez mais, à medida que ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais sábio, ele vai ficando mais próximo de Deus, e aí a coisa fica melhor, então tomara que eu faça o voto que a próxima administração e os próximos dirigentes realmente consigam levar isso e vão conseguir porque nós nos conhecemos e os próximos dirigentes não vão estar sozinhos, como nós nunca tivemos. Agradeço também Magela, agradeço a Anne, foram dois anos sem greve, tal qual não teve greve também na administração de Valdotorque, graças ao diálogo, uma questão de ouvir muito todo mundo para tomar as decisões que tinham que ser tomadas. Agradeço ao meu diretor-geral, que juntamente com toda a equipe administrativa contribuiu para que nós tomássemos decisões dentro do direito, decisões acertadas, a nosso ver, foram todas acertadas, mas respeitamos as críticas, logicamente, o magistrado deve estar aberto às críticas construtivas, mas dizer assim, que foi tudo muito bom. Eu não estava preparado, falei isso lá na frente, não estava preparado, eu fui aquela fruta verde que foi arrancada da árvore, porque seria presidente do desembargador Manel Brito, mas eu acho que eu amadureci fora do cacho, e aí deu para fazer, quero crer, pelo prêmio ouro que nós recebemos, deu para fazer um bom trabalho, não um excelente trabalho, mas um bom trabalho. Obrigado mesmo por todos. Então vamos, dito isso, passar, não sei se o Carmo quer falar alguma coisa. Eu gostaria, excelência. Carmo Antônio. Como nós vamos escolher os dirigentes, numa conversa preliminar, eu tinha demonstrado os motivos pelos quais eu gostaria de ir para o TRE. Senhor presidente, permita, desembargador Carmo Antônio, senhor presidente, eu sou dirigente também, como vossa excelência, eu dirijo dois órgãos, eu gostaria também de me manifestar sobre o selo, e até que vossa excelência abrisse também, porque nós, de certa forma... Então, já que é sobre o selo, é porque, excelência, o desembargador presidente disse que era a questão dos dirigentes, por isso que eu não me manifestei. Não, não, por isso que eu peço perdão a vossa excelência, não o errado aqui sou eu, desembargador Carmo. Não, não é errado, não, não é não. Então, eu chego aqui, vossa excelência, manifestar, eu quero me manifestar como corregedor, dizer aqui, parabenizar mais uma vez os juízes, os servidores, não só aqueles que são do quadro efetivo, mas também todos aqueles que nos auxiliam, ou seja, terceirizados, estagiários, cedidos, todas essas pessoas foram extremamente importantes para que nós superássemos um momento tão grave de isolamento e que a nossa produtividade não caísse ao ponto de nos prejudicar. Então, todas as vezes que eu me dirijo aos servidores e aos juízes, eu digo que a meta do, as metas do CNJ não são para satisfação de interesse do CNJ, não, é para a satisfação do interesse da comunidade, porque afinal de contas, se nós cumprimos as metas do CNJ, é porque razoavelmente nós estamos cumprindo a nossa atividade jurisdicional, cujo fim último é exatamente os jurisdicionados. Então, isso jamais seria possível se não contasse com adesão e é por isso eu já estou deixando a coedidoria daqui a dois meses, três meses, mas é evidente que talvez eu não tenha uma outra oportunidade de falar na sessão administrativa sobre esse assunto. Então, eu quero parabenizar todos e todas, juízes, servidores, terceirizados, cedidos, estagiários, todas as pessoas, desde aquela que faz a limpeza, não só aqui do nosso prédio, mas de todo o interior até o gerente máximo que é o magistrado. Parabéns a todos vocês por mais essa conquista do Poder Judiciário do Amapá. Obrigado. Doutor, o Torque. Ah, senhor presidente, a gente fica a gente falando com a parabéns pela ação desse processo e a vossa excelência e a sua equipe pela condução. Eu acho que dentro eu não posso deixar de mencionar esse grande herói que foi de resistência. Eu falei com os médicos dele, não vou deixar de me emocionar, esse herói que foi, que foi o Paulo Madeira. Eu acho que Madeira, falei com os médicos dele, ele foi e voltou outras vezes, presidente. E aí conseguiu voltar ao trabalho imediatamente, tudo. vossa excelência pela condição da equipe, mas muito especialmente o meu amigo Paulo Madeira. Eu vou ter a do segundo salto em como do inteiro, mas eu vou agradecer ao Comitê de Saúde do Ártico. Nós conseguimos apontar o máximo, foi uma coisa muito legal, foi um trabalho muito árduo durante a pandemia, com mais de 15 sessões extraordinárias, o CNJ reconheceu o nosso trabalho, deu pontuação máxima, dos pontos permitidos, muito obrigado à equipe toda, a todos os nossos parceiros, são mais quase 30 projetos, então muito obrigado a eles, sem eles a gente também não teria permitido essa pontuação importante. E a minha paixão registrar a minha equipe que foi maravilhosa também, fantástica, é uma equipe que conduziu muito, se divertindo, o presidente contos permitido, tivemos permitida, nós ficamos 50% acima da escola que teve desenvolvido, nós conseguimos levar a pensamento a 45% da nossa fantástica, dessa nossa equipe maravilhosa, que eu faço questão de mencionar a todos eles, se eu não falo de reclamo, a Camila, a Camila, o Linaldo e a Adriana, a coordenadora da Ana, o nosso coordenador de o Marcos Mendes, já falei do apoio do Linaldo e da Adriana e do nosso estagiário. Muito obrigado, muito obrigado, o judiciário, a população agradece a que todos contribuíram efetivamente para essa pontuação. Muito obrigado a todos. Presidente, nós não entendemos muito bem, viu, Zimador Carlos Torque, tudo que Vossa Excelência falou, mas é porque chegou entrecortado, mas uma coisa eu tenho que dar o testemunho e eu não tenho dúvida que o presidente concorda comigo, que grande parte pela conquista do selo ouro foi pela forma dinâmica com que o Zimador Carlos Torque conseguiu conduzir a escola. Eu dou três testemunhos, três cursos que nós precisávamos e eram urgentes, numa delas eu entrei em contato com o Zimador Carlos Torque na quarta-feira perguntando a viabilidade na semana seguinte, o Zimador Carlos Torque disse, só me mande o plano e os professores e na segunda-feira nós já estávamos dando o curso. Então, só para se ter uma ideia da capacidade gerencial-administrativa e a celeridade com que ele atua. Então, Zimador Carlos Torque, toda a sua equipe, eu não tenho dúvida que a escolha de todos os seus auxiliares foi feita de uma forma técnica e ela, sem dúvida nenhuma, significou que o selo ouro passou em grande parte pela escola. Então, parabéns pela forma dinâmica com que conduziu os destinos da escola nesses dois anos que estão se completando agora. Obrigado. Então, vamos... Eu queria me manifestar também, senhor presidente, aproveitar, porque acho que é um momento importante. Eu queria também, e vou ser bem rápida, também fazer aqui uma reverência aos magistrados e servidores e quando eu falo magistrados e servidores, eu estou incluindo todos os colaboradores, todos, enfim, que com o seu trabalho contribuíram para que nós alcançássemos mais uma vez o selo ouro que eu falei que ele já vem lá desde a gestão do desembargador Luiz Carlos. Que bom que a gente não caiu, porque chegar a um selo ouro já é difícil, mantê-lo, então, mais difícil ainda. E a gente vem mantendo aí, já são dois, quatro, seis, acho que são sete anos já que nós estamos mantendo o selo ouro. então manter é muito difícil, chegar ao pódio já é um intento, mas manter-se no pódio não é uma tarefa fácil. Mas eu queria fazer uma reverência muito especial aos magistrados e servidores abnegados. É esses que fazem a diferença, os abnegados. Eu tenho muito medo de generalizar tudo, seja para criticar, seja para elogiar. Eu sou mãe de onze filhos, então, assim, mais do que nunca eu sei a hora que eu tenho que elogiar de verdade um filho e a hora que eu tenho que criticá-lo firmemente também. Então, assim, eu quero fazer uma reverência muito especial aos servidores e magistrados abnegados, que num ano tão terrível como esse, onde não foi castrado liberdade, uma série de coisas, foi assim, nós sofremos um grande terror de medo. Então, foi um ano muito difícil com medidas de restrição, assim, que nunca se viu na história. Nem em épocas de epidemias medonhas lá para trás, nós não tivemos o que a gente teve e ainda está tendo ainda nesse fatídico ano 2020. Quem lê e se aprofunda sabe o que está por detrás de tudo isso. Não é uma coisa simples, há uma grande orquestração dos metacapitalistas, das big techs. Então, assim, é um conjunto do globalismo para dominação dos povos. Então, a sociedade precisa despertar para isso. Nunca a nossa liberdade esteve em tão grave perigo. Bom, mas aí eu preciso acreditar que cada um está buscando as informações corretas e não é essa pregada aí pela grande mídia, que também faz parte dessa orquestração, mas eu quero dizer assim, então, que nesse conjunto magistrados e servidores abnegados fizeram a diferença. Então, é especialmente para esse, senhor presidente, assim, para esses fortes que não esmoreceram, que fizeram produção recorde, que venceram os medos e tudo mais e foram para a frente de trabalho e não deixou aquilo que a gente chama na nossa linguagem lá atrás da peteca cair. Então, a cada um desses e cada um sabe quem ele é. Cada um sabe. Então, fica aqui o meu registro pessoal, que não é grande coisa. Eu não sou o registro da Sueli Pini, mas fica o meu registro que eu observei isso e eu fico, assim, muito esperançosa, porque são essas pessoas que fazem a diferença. Eu não tenho nenhuma dúvida da força do indivíduo. Tenho muito medo do coletivismo. Eu acredito no indivíduo. Então, essas pessoas fizeram uma enorme diferença. E eu queria só fazer esse registro. Não vou nominá-las, porque não é o caso de nominá-las, mas elas sabem quem elas são. São pessoas que venceram toda sorte de dificuldade pessoal, do trabalho, de restrição e tudo, e mesmo assim fizeram produções não só número recorde, mas fizeram com qualidade. E eu também queria, seu presidente, nessa pequena oportunidade, então, também fazer aqui um registro do trabalho também do segmento da conciliação. Eu confesso para a vossa excelência que eu ainda não entrei ainda no mapeamento desse último Justiça em Números para saber qual foi a nossa performance. Mas quando vossa excelência disse esses dias atrás, no dia que saiu o prêmio, que nós só não alcançamos o diamante por conta de negócio de PJE, então, registro que houve uma interrupção por uma queda de internet, e aí eu agradeço a presença e o atendimento do meu atendimento do meu atendimento, do meu atendimento e do meu atendimento do porto e do desembargador Gilberto que vieram para cá, porque não houve condições de continuar transmitindo ao vivo no canal, nos nossos canais. Nós falamos com 300, dezenas pessoas, cerca de 300 pessoas acompanhando a nossa sessão plenária, mas aí eu agradeço aos que vieram e dou o justificado porque logo ou mais isso vai ser divulgado, vai ser publicado como a Transparência recomenda nas nossas, nas nossas redes sociais. Então nós passamos agora a sessão de escolha dos cargos de direção para o PM 2021 e 2022. Não sem antes dizer que o desembargador Agostinho está habilitado a concorrer pelas vagas porque obteve uma medida cautelar em mandato de segurança número 27, 516 do Distrito Federal, dada no dia 19 de novembro, 18 de novembro, pelo ministro Ricardo Levantórios. Então, iniciaremos pelo cargo de presidente. Senhor presidente, porra. Pois não, senhor presidente. Eu gostaria de me manifestar no sentido de, rapidamente, dizer que é um prazer estar aqui na minha copa na primeira sessão administrativa, dizer que viria, assim, com desconforto assistir aquela sessão, mas isso aí não é, como já era a minha fala, dizer que a minha vida foi sempre difícil, né, e graças a Deus ultrapassei os obstáculos. E quando diz a Bíblia Sagrada, há tempo de plantar, há tempo de colher, tudo que tem seu tempo na vida. E, eu quero deixar registrado aqui que não tenho interesse em escutar em algum caso. Só para dinamizar o trabalho. Muito obrigado, Alessio. Vamos já ao cargo de presidente. eu acho que o cargo de presidente, eu acho que não há, eu não tinha que aclamar o Eduardo Bom, que era o Carreiro. o cargo de vice-presidente, quem tem interesse? Eu já lhe tinha me manifestado no período, eu não sei o presidente para algumas colegas e também conversando com o futuro presidente, eu gostaria de me candidatar com a seguinte perspectiva do trabalho. eu acho que nós temos condições, os números do segundo grau vai melhorando, de acordo com os anos, melhoraram nos últimos dois anos, eu acho que a gente tem condições de avançar mais. Mas eu queria já conduzir os colegas para a seguinte reflexão a respeito da vice, independente de ser eu ou não, a vice, ela, é o elo de ligação nosso do primeiro grau, do segundo grau e dos tribunais superiores. É ela que deve nos conduzir à segurança jurídica. Então, o uso dos precedentes tribunais superiores, de nossos IRBs, de associação de competência e até de precedentes ou de estudo das vagas cíveis e criminais, isso tudo me parece que vai ser conduzido além da produtividade de cada gabinete, mas esse conjunto para dar segurança jurídica para o nosso jurídico adicionado. Então, tondeja a papada da Alice. Então, com essa perspectiva de trabalho, eu gostaria de me candidatar a Alice. Alguém mais? Nós podemos aclamar de lá no bloco. A gente pode sucesso. O Regenoria, quem tem interesse? Senhor presidente, eu tenho interesse na cogidoria, eu posso falar? Bom, começamos juntos, mas o Silvério é mais antigo que eu. Acho que primeiro a joga. Muito bem, obrigada. Então, vamos lá. Eu nunca ocupei a corrigidoria, sou a quarta na ordem de antiguidade desde o tribunal e eu nunca ocupei o cargo de corrigidora antes. então, eu também coloco o nome ao escrutínio na expectativa de que esse tribunal acolhe o nosso nome porque nós temos um histórico reconhecido pela sociedade local e também no âmbito nacional de ter uma capacidade quase menos contábil de trabalho. Então, tenho 30 anos, quase 30 anos de magistratura, conheço muito bem o primeiro grau, passei um tempo expressivo no primeiro grau e tenho aí toda a boa vontade de fazer um trabalho relevante na posturia não de de correição punitiva absolutamente mas de uma correição pedagógica para que a gente possa continuar então com o judiciário amabaense no grau de excelência em que ele está. respeitando ao Jim sem interesse também com o contrário seu presidente com a vida de interesse vamos distribuir as células eu vou convidar o Gealo Magera para nos ajudar na distribuição e recolhimento dos vóticos cada um vai receber o 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 votos válidos, aí a Ana me ajuda a contar, o Magela recolhe os votos e as células e recolhe os votos. Só para você, Dr. Assis, para a internet, o Dr. Magela é presidente do Sindicato do Judiciário de Justiça e a Dra. Ana é presidente do Sindicato dos Servidores de Justiça da UMAFAP. Presidente, eu queria propor, eu não sei, não para essa eleição, mas para a gente pensar no futuro, todo mundo combate o voto secreto, eu não sei se essa prática é comum e nós temos aqui, normalmente, quando há unanimidade, nós aplaudimos. A minha sugestão é para a gente pensar nas próximas eleições, daqui a dois anos, que seja tudo, que as pessoas possam, ao invés de escrever, conferir o voto, como a gente faz lá em relação aos outros, sabe? Carmo, eu aproveitei, eu ia na sessão, eu abri o meu voto e ia fazer. Não, é sério, não, fiquem com a próxima. A gente tem uma lei orgânica da magistratura nacional, a lei complementar à Constituição número 35, que no artigo 102, diz que a votação é secreta. Então, para não concorrer o voto, para gerar uma magistralidade, vamos fazer como manda a lei a Lomã. Então, todos podem, estão concorrendo ao cargo do Corregedor-Geral, vejam a cédula se está aí, Corregedor-Geral de Justiça. Se tiver com o filho isso aí, pode marcar. Então, concorrendo ao Esmagador Felipe e Esmagador Agostinho Silvére. Esse é greco. Obrigado. 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 A eleição do Davi apareceu lá no voto, um voto a mais. Lembra o negócio da eleição do Davi, né? Então, primeiro voto para o desembargador Agostinho. Segundo voto para a desembargadora Sueli Vini. Terceiro voto para o desembargador Agostinho Assurvel. Terceiro voto para o desembargador Agostinho Assurvel. Quinto voto para o desembargador Sueli Vini. Sexto voto para o desembargador Agostinho Assurvel. Sétimo voto, o desembargador Agostinho Assurvel. Oitavo voto, o desembargador Agostinho Assurvel. Então, por 5 a 3, está eleito para a concorrência do BN 2021-2022, o desmagador Chino Silveira. Parabéns. Obrigada, presidente. É possível, nós precisamos de novo. Vamos agora... Obrigado, então, fica aqui. A escola judicial, porque também termina o BN. A escola judicial, alguém tem interesse? Tem, desmarou a baixas. Também é um cargo que nós nunca ocupamos da escola. Eu já tinha mencionado que só vou ocorrer aos cargos que eu ainda não ocupei. Então, concorri agora ao cargo de corrigedora e concorro, então, agora ao cargo também de direção da escola, porque nunca o ocupei. Ok. Alguém mais? Então, podemos aclabar a debate do Atenitismo com o nome do Atenitismo. Obrigado, senhoras e senhores. Parabéns. Temos agora que escolher dois nomes para a composição do TRE. Lembrando que quem escolhe presidente e corrigedor do TRE são os membros daquela Corte Regional. A nossa parte é escolher dois membros para encaminhar o nome para lá. E o cara que escolheu o nome da Atenitismo. Ah, sim. Passa aí. Depois do Obrador, nesse decanto, eu gostaria de falar. E eu como gastou dois anos lá e também vou convosco ao cargo, explicando aqui às pessoas que escutam que lá não é igual aqui. É a Romã aqui, por exemplo, senhores viram que o presidente é quem ainda não foi. Então, o presidente também vai concorrer, vou convidar aqui. Então, excelência, como eu tinha registrado antes, por que eu pretendia correr e concorrer à vaga de corrigedor e desprezidente TRE? Eu já disse, eu estou me preparando para a futura aposentadoria. Não sei se será daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, daqui a dez. Mas, com certeza, não consegui, não esperarei o 75. E o mais grave, as minhas contas como presidente desse Tribunal de Justiça de 2001 a 2003 ainda não foram apreciadas, pelo menos não tinham sido apreciadas, pelo TRE. TRE, imagina, eu já exerci o cargo há 16, 17, 18 anos e até hoje eu fui presidente do TRE em 2008, 2009. Um ano depois, minhas contas já estavam aprovadas. Aqui, faz 18 anos que eu tenho a expectativa de que o TRE aprove ou desaprove as minhas contas para que eu possa atuar. Eu não quero estar aposentado e imaginar que eu tenho uma espada de dão, porque se imagina, hoje eu tenho como me defender, porque eu estou dentro do TRE. Vocês teriam uma ideia? Ano passado, isso aconteceu comigo, com as minhas doura Sueli, com as minhas doutorque, contas que foram prestadas por mim em 2003, eles me pediram documentos complementares. 18 anos depois, como é que eu posso? Eu não tenho como me defender mais, eu estou indefensável, dentro do tribunal, que a gente não impõe os documentos, imagina fora, quando eu estiver fora. Então, eu decrirei o seguinte, eu só vou efetivamente me programar para a minha aposentadoria quando o TCE bater o martelo, aprovado ou desaprovado, porque aí eu tenho condições de me defender. Qual a minha preocupação? Hoje, com o desembargador Gilberto estando no TRE, eu passo a ser o decano. Sendo o decano, eu sou o substituto natural do presidente, do vice-presidente, do corrigedor, mas especialmente do presidente, que é meu cunhado. Eu não me sinto cômodo, porque eu tenho certeza que o desembargador Romer vai fazer uma excepcional gestão, mas se eu sou cunhado dele, eu não vou me sentir cômodo gerenciando junto com ele. Porque a primeira coisa que vai aparecer para as pessoas é que nós dois, cunhado e cunhado, estão gerindo. Então, eu não queria, eu queria ir para o TRE, exatamente para quê? Eu indo para o TRE, outra coisa, minha opinião, os mais jovens é que devem cuidar do TJ. Ou seja, quem deve cuidar do TJ são os que assumiram agora. Eu já fui presidente, já fui coegedor e ex-presidente, e o Mário Gilberto também. Nosso tempo passou. Nosso tempo passou. A época é de vocês assumirem esses cargos. Entendeu? Então, eu me sinto cômodo exercer o cargo aqui dentro do Tribunal de Justiça, neste momento. Por que eu quis o TRE? Por isso. Primeiro, eu não vou ser o substituto natural do meu cunhado. Eu não vou substituir os demais cargos. E eu não corro o risco de praticar a gestão. Porque, vamos imaginar, se o TCE, até hoje, não aprovou as contas, ou desaprovou as minhas contas, 16 ou 17 anos, o meu vínculo com o Tribunal de Justiça vai ser interminável. Por quê? Eu não quero estar longe do Tribunal, porque toda a documentação está aqui, eles pedem para mim, não é para... Eles pedem para o gestor, não é para o cargo, para o atual presidente. Então, eu teria que, fora do Tribunal, me munir de documentos que não estão comigo, vindo aqui do Tribunal. Aqui já é difícil. Mas, o Luiz Carlos me fez uma reclamação. Carga, me ajuda, porque eu tenho que dar uma resposta e eu não estou conseguindo a documentação. Então, o meu motivo era pura e simplesmente esse. Os colegas sabem, já faz três... três gestões que eu não concorro a meu cargo, porque eu acho que o meu papel já está comprido. E pensei que os colegas fossem entender. Por isso que a gente estava costurando o que ficou registrado. A única tendência seria se a de Mara da Sueli Pini aceitaria a escola. E ela aceitou. Então, mas já que aquilo que nós conversamos e ficou registrado não tem validade, eu abro mão, porque eu acho que eu já exerci a vice-presidência uma vez, e os demais nos jornais nunca exerceram. Então, eu acho que tem que ser ele a se exercer. Então, por isso eu não vou concorrer. Mais alguém? Mais alguém tem interesse? Não, eu acho que podemos aclamar a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente... Bom, então, feitas as escolhas, resta passarmos as comunicações e proposições. Eu tenho que comunicar que o governo do Estado e a Prefeitura, soube ontem que a Prefeitura estava reiterando as medidas de prevenção de Covid. Os índices de internação são muito altos. A taxa de infecção, o Paulo, eu posso até falar isso melhor do que eu, estão altos, não é isso, Paulo? Estamos numa instabilidade crescente, o que significa isso? Como a avaliação dos dados é de 15%, então nós estamos numa instabilidade crescente. Mas só para vocês terem uma ideia, nós estamos nos índices de mortalidade de maio, nós estamos com 12 mortes por semana, e só agora o acompanhamento já fazemos, a equipe sanitária da Prefeitura faz diariamente. Então só na segunda-feira, por exemplo, segunda-feira mais de mil atendimentos na UBS, mil atendimentos na UBS, 800 de poucas receitas. Na terça-feira, terça-feira até meio-dia, nós reunimos às 15 horas, na terça-feira até meio-dia, às 15 horas, o índice estava ainda crescente, já com 500, mais de 500 atendimentos até meio-dia. Então isso naturalmente é reflexo da movimentação social, do Black Friday, não sei se falei certo, mas esse negócio aí das promoções, das campanhas eleitorais e tudo, e nós não vamos ter um cenário de decréscimo nos próximos dias. Um dado surpreendente, mais interessante, é que no privado, o atendimento no privado, na Unimed, manteve o estável crescente, mas o privado, São Camilo, houve um decréscimo de 30% na semana, que é muito interessante, que nos dá um alento. Isso quer dizer que na estratificação social, como o privado começou a crescer primeiro, na classe média, o pessoal cresceu primeiro que nas outras classes sociais, isso pode ser que nos dê algum alento, de que esse crescimento pode ser que baixe daqui a algum tempo. Mas a crescente é extremamente preocupante, a rede continua abastecida da medicação, já houve, nesse crescimento na espécie, já obrigou a prefeitura a disponibilizar mais o médico para continuar o atendimento, para fazer o atendimento adequado à população, mas ainda não houve a unidade do BS. E na Vagau, ainda há essa situação de poder ampliar o número de leitos, e nós ainda temos essa flexibilidade. O São Camilo já tinha informado na semana passada que ele flexibiliza 50 leitos, de acordo com a situação, ele não eliminou as cirurgias eletivas, elas continuam fazendo paralelo. A Unimed já eliminou as cirurgias eletivas, e porque está tudo ocupado, e o HKU está ainda mantendo as cirurgias eletivas de urgência emergente, que urgência emergência não é eletiva, é contratitante, está mantendo a urgência emergência. Então, a situação é extremamente preocupante, eu acho, senhor presidente, que tem que manter a restrição e até o recesso, até o desígnio. E se o vacinante já permitiu, já dou dados com relação à vacina, eu posso deixar para depois. Depois, você fala bem, na comunicação é bom falar depois, né? Tá bom, obrigado. Então, assim, em face disso, nós vamos acompanhar as pedidas respectivas, com as impostas, continuaremos priorizando o trabalho virtual, os atos processuais, que não podem ser confundidos com os prazos processuais, os atos, preferencialmente, continuarão sendo praticados por videoconferência, salvo aqueles que exigem, que precisam da presença, daquelas atividades que são essenciais. Por exemplo, o pessoal da justiça, o pessoal da TI, a quem eu reconheço, todo o empenho, desde março, que não nos faltaram a presença deles. Então, esses atos vão continuar sendo preferencialmente no virtual. Agora, os prazos que nós tínhamos suspenso lá no dia 3 de novembro, de novembro, de outubro, aliás, 3 de novembro, por conta do apagão, nós fizemos logo ali no primeiro dia do apagão, e provocamos isso até o dia 2, que é o que seja até hoje, os prazos, a partir de amanhã, voltam a fluir, porque a situação do apagão já está corrigida. Bom, eu gosto de vender uma recoscilação de internet, e aí fica aqui o registro, a você que nos assiste, aos advogados que nos assistem, e peço para a Bernadette, a massa fazer minha matéria, e eventual dificuldade de conexão com os operadores do direito com o nosso sistema, basta uma peção, porque ainda estamos em pandemia, ainda está em vigor, as resoluções 302, até 308 do CNJ, basta peticionar no processo, e informar da impossibilidade técnica de manter a conexão. Feito isso, nós asseguraremos que esse ato será adiado, e o advogado não sofrerá prejuízo, tá bom? Então, dito isso, quero mais uma vez registrar que somos uma justiça, bem e o ouro de qualidade, parabéns a todos, e quando eu falo todos, eu falo desembargadores, juízes, servidores, colaboradores, promotores, advogados, defensores públicos, procuradores do Estado, todos nós procuramos a justiça. Vejam, quando o processo é célebre, é porque lá na conta o advogado cumpriu seu papel, o defensor cumpriu, a procuradoria cumpriu, todos nós cumprimos o nosso papel. Parabéns à sociedade amapaense. A nossa justiça, ela é clara, não cria dúvida, mas ela é clara e ela é boa, ela é ouro, ela é a oitava melhor justiça estadual do país. Valdor Gilberto, comunicação de proposições. Se o presidente, eu quero parabenizar a todos que vão fazer parte, não só aqui no tribunal, mas também no tribunal eleitoral. e quero fazer um registro de uma data muito especial que passou ontem, que para mim passou de estar percebido. É uma data importante para o Amapá, para o Amazônia e para o Brasil. 120 anos do laudo suíço que deu caos ao Brasil. E eu não vi em nenhum movimento, nada, num registro tão especial de uma data como foi. a França e o Portugal. A França tinha um interesse muito grande nessas terras. Então, Francisco Caberno, em nosso aportado, que aqui esteve em Macapá, ele dizia que nós somos, nós até moramos, nós somos cercados, e mal-de-lizinhos. em 1713, Portugal e França firmaram o Tratado, em 1713, imitando a nossa fronteira chamada o Rio Pinzón. Rio Pinzón por quê? Diferente da história que mostra, Vicente Anas e Pinzón teve 500 de Cabral, em janeiro de 1500. Então, o nome dele é do Rio Ayapólo. Como a conquista de Napoleão, em 1797, no Tratado de Paris, ele impõe nova fronteira, que seria Rio Calçóine. em 1801, mas ele estende mais até o Rio Araguari, através do Tratado de Badajoz. Por quê? Porque a sábio que o Rio Araguari tem uma saída já de possê um próximo ao Amazonas, à desembocadura do Amazonas. E eles sempre tiveram esta ganância pelas nossas penas. em D. João VI, sabe, os senhores que antes mandaram invadir quando foi, veio para cá, invadir a Guiana. Em 1817, ele aceita um tratado com a terra coordenada pela Inglaterra para devolver a Guiana, mas ele fixa, D. João VI fixa os limites precisos que seriam o Rio Ayapólo. Mas em 1840, 1835, 1840, nós tivemos aqui na Amazônia a única revolução, sabe, os senhores, que as massas chegaram ao poder, a bonita, que foi a cabanagem. E a pretexto da cabanagem, os franceses, então, resolvem, em 1840, construir um porto no Rio Ayapólo e do nosso lado. o novo príncipe do novo imperador, D. Pedro II, manda construir um outro aqui no Rio Araguaré. E a tensão é grande, poderia ter uma guerra. Mas eles têm um acordo, D. João VI, D. Pedro II, aceita aquele acordo para que o Brasil, vamos criar uma região chamada contra um território neutro. Quando os senhores escutam o contestado franco-brasileiro, o que é o contestado franco-brasileiro? Foi, então, criado um território neutro. Ou seja, ele não pertencia a nenhum de todos os países. Seria, através de uma tentativa de consagriação, alguma coisa, para, no futuro, dignitar as fronteiras. Isso ficou de 1840 até 1900. Em 1894, descoberto o ouro na região do Lourenço, ou dos brasileiros. E a febre do ouro, sabe, os senhores como é. Muitos moianenses, até dentidades antigas, da goiana inglesa, adentraram em nosso território. E o ouro foi saindo. Tinha um representante do lado francês, trajando dentes brasileiros, que chegou a rasgar bandeiras do Brasil. E o Brasil se deixou para a nossa região. Estou falando isso para dizer até cansativo, para os senhores, principalmente as pessoas de fora, mas para nós é uma aparência interessante, que os senhores é uma aparência para os fundidos com isso, um pouco da nossa história. O Brasil se deixou, como sempre, se lixa para nós, serviram-nos a questão agora do apagão. Somente o estado do Pará foi o único, não permite fazer esse parêntese, que orou para nós e a companhia atua só. E assim nos trata. Então, foi criada aqui uma força paramilitar e um criou virado, fazendo parte desse velho Antônio Coelho Carvalho e Cabralzinho. O Cabralzinho prendeu o Trajan bem-vente por esse tipo, por estar frumo da nossa bandeira e pelo que estavam fazendo. E o governador da França manda então a missão comandada pelo capitão Munier e chegam à vila do Espírito Santo hoje em Lapa e para prender o Cabralzinho. O Cabralzinho jogava para poeira, consegue derrubar, tirar a arma e matar. e aí então os soldados encurecidos realizam uma chacina, matam velhos, crianças, crianças com colos, homens de 80, uma verdadeira chacina. E se sabe isso vai para a corte internacional, aí a França não tinha como, mas então aceita um país qual seria? A Suíça, que não era um país colonialista, para dirimir a questão. Mas o governador da França da Cuirana, ele recebe como prêmio uma aposentadoria com o Sol e Sol. Imagina se fosse o contrário. A questão a nossa era tão difícil que Rui Marvosa, nosso maior defensor, todo mundo tremeu na base, mas teve a humildade de Ricardo José da Silva do Pará, do Barão do do Branco. Barão do do Branco. Barão do do Branco estudou o processo muito. O governador do Pará mandou para cá também, em Viro Guelves, que fez um relatório renuncioso. Eu estou falando disso, alguém que me acompanha no Instagram, já escrevi no Instagram, o Matói. Ele fez um trabalho renuncioso e eu não vejo no meu estado nenhuma homenagem do Minói Apóstolo para Emilio Guelves. Isso ajudou também. E deu o ganho de causa para o Brasil Barão do do Branco da setembro. Eu poderia falar muito mais desse trabalho do Barão do do Branco. Fiz apenas essa exposição porque principalmente os senhores mais jovens, eu espero que eu vou ser aqui bem grosso e não apareça no futuro nenhum idiota, nenhum imbecil que queira trocar o nome do Barão do do Branco da nossa escola ou da nossa praça do Barão do do Branco. O Barão do do Branco representa o Brasil, eu considero um dos 10 brasileiros mais importantes, conseguiu para o Brasil quase um milhão de quilômetros pagados sem dar um tiro. Então, seria especial, perdoe o mau tempo de vocês, seja registrado pelo menos o Tribunal de Justiça as nossas homenagens a esse insígnio brasileiro, esse grande diplomático que foi Barão do do Branco. Tudo pelo peixe, pelo maior parte da Marulia do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. E a assessoria de comunicação for assim, a matéria não parece bem registrada. O senhor falou do Carmo. Leio, excelente. Obrigado. O senhor falou do Agostinho que no Justiça em Números deste ano, o nosso Tribunal de Justiça ficou, mais uma vez, em primeiríssimo lugar, e muito longe, em primeiríssimo lugar, com o maior índice de conciliação no segundo lugar. nós ficamos com 4%, e o Tribunal depois que vem a sequência nossa é 1.84. Então, nós ficamos novamente em primeiro lugar, com o maior índice de conciliação no segundo grau, que todos sabem o quanto é difícil, porque todo mundo já tem aquilo que a gente chama o Maza, que é o meio alternativo sem acordo embaixo do braço, porque ele já tem uma centenha, enfim, então, eu acho que é um índice maravilhoso, nós temos que celebrar isso. E mais, nós ficamos, aquilo que eles consideram os tribunais de pequeno porte, enfim, mas de qualquer maneira, pelo que eu estou vendo aqui, o nosso índice está muito próximo dos mega tribunais, na conciliação no primeiro grau. No primeiro grau, nós ficamos, então, em quarto lugar dentro dos tribunais de pequeno porte, mas ficamos com um percentual bem relevante, que é um percentual que está muito próximo dos mega tribunais. Então, mais uma vez aqui, então, o nosso registro ao hercúleo impressionante trabalho que é realizado pelo segmento da conciliação no Judiciário Mapaense. Quero aqui fazer um agradecimento especial, à presidência, que tenha, na medida do possível, nos atendido aquilo que é possível para que a gente possa fazer o trabalho, e também ao corrigedor, porque o corrigedor tem cumprido um trabalho importante nas correções, tem exigido com que os sejústis do interior e aqui da capital, enfim, apresentem aí um trabalho mais profícuo, está fazendo as correções, porque eles são unidades judiciárias. Então, eu queria só comunicar isso, porque acho que é uma coisa relevante. É o segundo ano que nós temos um índice extraordinário bem à frente de todos os outros tribunais de conciliação no segundo grau. E também, claro, aí registrar, isso também é possível, só é possível porque os cabinetes dos colegas desembargadores têm encaminhado os processos, teve um que encaminhou para nós, agora há 40 e poucos feitos, não deu para incluir na Semana Nacional da conciliação, eu estava viajando para passar o ZAP para mim, mas doutora, não dá para incluir, eu falei, não tem importância. A segunda educação da conciliação é só para poder jogar luzes sobre a conciliação. Vamos fazer na sequência até o dia 19 de dezembro e vamos tentar realizar todas essas sessões de conciliação desse processo que o colegas desembargador encaminhou para nós. Então, essa é a comunicação que eu estou muito feliz. Isso representa parabéns a todos que atuam nesse meio do sistema, isso representa é a oitava melhor justiça estadual do país, parabéns, eu começo paralelizando a equipe e a nós, eu sou um dos conciliadores, então, de vez em quando a gente vai colaborar lá com o VNEC e tem feito um trabalho fantástico e inovador. Eu e o Zimbardo participamos de um curso sobre negócios jurídicos pré-processuais, lembra, então, promovido pela escola do Rio de Janeiro. E eles ficaram um pouco surpresos como é que a gente faz negócio jurídico pré-processual. Então, nós vislumbramos as demandas que antes de ser ajuizado a gente já resolve. como, por exemplo, na audiência de sexta-feira que envolve dezenas de pendências, processo, orçamento do Fundo Estadual de Saúde que hoje estão conduzindo, acho que é o termo correto, ou facilitando, é o termo técnico, pelo PEMEC com relação ao Fundo Estadual de Saúde, discutindo o verbo de um bilhão de reais. Então, nós somos, temos um bônus e pêmio nesse quesito, senhor presidente, e também somos inovadores, que é um quesito sub-item desse aí, que é muito interessante e eu acho que vai, é uma situação que vai se difundir no país todo, negócios jurídicos pré-processuais. A gente chamava antes de extrajudicial, mas aí a turma está desenvolvendo esse conceito mais técnico, que é muito interessante. E eu continuo aqui falando, nós participamos, eu, como presidente do Comitê Judicial da Saúde, a doutora Alaíde, o doutor Navarro, de um fórum do Conselho Nacional de Justiça, que é coordenado pelo Fórum Nacional da Saúde, que envolve as maiores autoridades da área de saúde do país, só que é coordenado e dirigido pela conselheira Candice do Conselho Nacional de Justiça. A falta foi a preocupação do Conselho Nacional de Justiça com relação ao natural que tem muitas judiciais que vão envolver a vacina para o Covid. Essa era a falta. Então, mais de seis palestras e aí se tem uma preocupação muito grande, você já mandei para os colegas o imediatamente a notícia, a gente já sabia, da reunião do Fórum dos Conselhos, dos Secretários Estatuais de Saúde, que também falaram no evento, com relação à programação da vacina, com relação à importância da sua seletividade versus universalização, da preocupação que o judiciário não interfira nesse processo de seletividade, que é o ponto da questão. E já passaram algumas informações para nós com relação com essas autoridades especialistas que participam também dos fóruns internacionais, inclusive pesquisa, nós temos já uma boa notícia que é a Londres começa já a experimentar a vacina já a partir agora, no dia 7, já a essa evidência, está certo? E nós teríamos essa reunião e o nosso aqui vai demorar um pouquinho, mas a gente acredita que a partir até dessas experiências de Londres, com as diversas, mais de uma dezena de vacinas que estão sendo estudadas, pesquisadas, experimentadas, na verdade, mais de uma centena, mais famosa, outra parte é um pouquinho no período de 10 e as partes que nós estamos, as autoridades estão sendo discutidas aqui no Brasil. Então, nós falamos que será seletivo, não será universal, mas será programado e dirigido pelo Ministério da Saúde, que é uma grande polêmica, se os Estados podem ou não, devem ou não, do ponto de vista sanitário, interferir nesse processo. Essa, exatamente, vai envolver demanda judicial também. Então, nós estamos preocupados com isso, vamos conversar com os juízes e discutir e propor, nós, foi proposição nossa, eu acho que vai ser aceita no fórum, que o Conselho Nacional de Justiça emita ou uma nota técnica para toda a magistratura brasileira que é a Estadual e o General ou uma recomendação para orientar os colegas em como definir essa questão das diversas demandas individuais, coletivas, institucionais que vai envolver com relação a questão da vacina. Eu vou passando informações periódicas para os colegas, o ideal de lido é a nota técnica. Se a nota técnica não sair, nós vamos ter que definir o procedimento, ver o que os colegas e ver os procedimentos comuns. Com relação a isso, seja de nossa competência da Estadual ou seja de competência da Federal, por exemplo, se a vacina não tiver registrada na visa, em tese a competência é a Federal ou a nossa. O Supremo já definiu a questão, mas tem, em todos os colegas tem todas essas informações. e a gente vai socializando. Presidente, eu preciso me alugar um pouquinho com essas informações importantes. Eu participo hoje de um fórum das escolas judiciais, hoje às 17 horas, convido os colegas embargadinhos para participarem, do fórum para a implantação do juízo 100% digital, resolução 3,4, 100% que é uma novidade. Eu fui convidado a participar como diretor da escola, pedi apoio do nosso núcleo de inovação que me mandou um pré-projeto, nós estamos ainda discutindo o núcleo de inovação pré-projeto do juízo 100% digital, e eu já socializei esse pré-projeto a partir da construção que nós colamos do Mato Grosso, compartilhamento de ideias, e o nosso projeto já com a colaboração do Mato Grosso está muito bom, a gente discute hoje a partir das 17 horas que vem um ponto importante senhor presidente do ponto de vista de gestão. Em razão da mudança, aqui é realmente atropelo de tempo não está prevista a implantação do orçamento. Então, acho que convidaria a equipe para fazer um estudo para ver como fazer a implantação, prever a implantação do orçamento. a proposição do pré-projeto são 10 unidades nossas, piloto, 100% digital com o nome de estudo. É 100% digital tudo. A diferença é que o cidadão escolhe se ele quer ir por uma plataforma antiga ou 100% digital, ele que diz a opção. Então, é tudo digital. É muito interessante o projeto e a resolução. Só para resumir, mas a minha preocupação em falar aqui agora é essa preocupação de viver no orçamento. Então, sugiro a equipe para ser a equipe técnica de orçamento que ele escuta com o escritório de inovação para ver, de prever no orçamento isso, para a gente não ter dificuldade que pode ser que tenha alguma, que se fazer alguma adaptação física em algum ambiente. Qual é essa adaptação física? Precisa ter um ambiente disponibilizado para o cidadão participar do processo digital. o cidadão tem direito a ter uma sala e que o juiz pode estar em qualquer lugar na casa dele ou em outro lugar, mas o cidadão que não tiver acesso pode fazer a opção e participar de um dos eventos processuais de forma digital nesse ambiente disponibilizado para já. A minuta do projeto já dispõe de ser ambiente comum nos visar que é uma experiência nossa, sempre virtual que é muito interessante e em um ambiente em outros locais eu só chamaria a atenção da nossa equipe para o ponto da previsão orçamentária que eu não observei na minuta do projeto que é muito interessante e é uma coisa que eu acho que vai virar nós vamos começar com 10 unidades fatalmente já no primeiro ano vamos para 20 e até o final da gestão do ano já vai ser tudo 100%. um percentual razoável de tudo digital absolutamente tudo digital as audiências tudo digital mas a opção da parte eu participo ainda eu convido a todos para o webinário de hoje a partir das 17 horas eu vou disponibilizar nos grupos na sexta-feira presidente nós começamos a discutir com os juízes síris e do juizado a situação do apagão do ponto de vista judicial o que a gente espera o que já tem de demanda o que se espera o que fazer o que é competente para o que nós vamos reunir às 12 horas os juízes síris sobre a nossa com relação do juizado da desembargadora PINI para definir alguns pontos que é muito importante e eu convido a todos também para um evento sexta-feira principalmente nós como integral gestão e as nossas equipes sexta-feira às 16 horas tem o segundo webinário de gestão pós-graduação e gestão pública nós estamos lançando na escola o programa de pós-graduação e gestão pública e sexta-feira às 16 horas tem o seminário com mestres doutores e administração pública que é muito interessante que o colega que não possa participar indique o servidor para fazer o acompanhamento para integrar a equipe o foco dessa pós-graduação pública e na nossa compreensão ele tem a compreensão de sedimentar a cultura de governança dentro do processo judiciário qual a importância disso aquilo que a gente viu aqui hoje desde o selo ouro como é que eu participo do processo de conquista do selo ouro então como é que a unidade faz o desempenho quem fica encargado de acompanhar de acordo com o método judiciário isso tudo são elementos de gestão pública é por isso que é a nossa eu acho que se vai agradar o homem que é o nosso grande desafio o diamante mas para chegarmos ao diamante acho que chegamos a dois anos no máximo manter-se no diamante é o mais difícil e para isso é fundamental a cultura da gestão pública que aí a pós-graduação vai dizer isso é uma pós-graduação em gestão pública profissional ao final do curso o aluno vai desenvolver um projeto de melhoria institucional então nós teremos aí 15, 20, 30 projetos de melhoria e como melhorar a nossa gestão e a partir dos pontos de melhoria da gestão ou de guetos como quiserem pensar então dito isso peço desculpa por ter me alongado mas achei importante trazer os colegas e convidados então a todos para esses dois eventos há de quarta-feira três eventos de quarta-feira a questão do juiz 100% digital é uma discussão por todas as escolas da região norte é interessante a iniciativa é de Rondônia e também há então na sexta-feira 12 horas a reunião das civis e 16 horas o magistrado de gestão pública obrigado presidente agradeço também a confiança dos colegas na votação para a vice-presidência eu queria que o desembargador tornei depois no grupo da vice-presidência que é o que nós temos agora de contato só faça o checklist porque às vezes tem um plano mas é uma mistura faça só o checklist dessa agenda porque tem acho que duas aí que eu vou participar faça o seu sem tentar acessar o jeito Fernando Rondônia senhor presidente gostaria de agradecer a confiança da sua corte e dizer que nos próximos dois anos nós vamos trabalhar sempre em unidade todos nós somos um único corpo e pensando sempre no que é melhor para a instituição poder judiciar como uma valorização especial ao nosso corpo de serventulares e magistrados com uma valorização especial do ser humano que é quem leva adiante essa nossa justiça o Tribunal de Justiça do Estado sempre valorizou muitos seus servidores e seus juízes porque é preciso que num momento desse que todos nós estamos atravessando muita dificuldade por conta de pandemia onde muitas vezes a autoestima fica muito baixa e que nós possamos fazer com que o servidor execute a sua tarefa com satisfação que saia de sua casa alegre e feliz porque está indo trabalhar para ir desenvolver uma atividade com uma boa vontade que sempre norteou a justiça do Estado principalmente no início quando nós chegamos aqui que nós viajamos aqueles servidores entre aspas dando sangue pela justiça a partir do momento em que nós mostrarmos que todos nós pensamos dessa forma e estamos juntos que não existe nenhuma diferença entre quem exerce a presidência do Tribunal e quem o Ventura esteja fazendo a limpeza do ambiente que todos nós merecemos respeito que todos nós merecemos cuidado todos nós temos que ter atenção e receber atenção na vida eu tenho certeza de que no ano que vem quando nós ultrapassarmos a este ano tão difícil de pandemia e de tantos acontecimentos tristes como e principalmente a morte batendo na porta de cada um através do falecimento de conhecidos e pessoas amigas e queridas que essa dificuldade nos faça acima de tudo refletir e que possamos diante dessa reflexão sermos melhores e que essa melhoria possa refletir na entrega da jurisdição eu agradeço a confiança de vossas excelências e tenho a certeza de que todos nós juntos vamos não digo só conquistar ou manter o seu ouro mas nós vamos acima de tudo redescobrir e redespertar essa chama da unidade que é muito importante no tribunal tão pequeno e que precisa acima de tudo mostrar que é forte nessa força e o que é de dominar de tudo gostaria também eu agradeço ao presidente de parabenizar o presidente desembargador Adão Joel por estar aqui conosco nessa primeira sessão administrativa após a posse e eu tenho certeza de que sua excelência com a serenidade tranquilidade e sempre norteada nos seus passos vai contribuir muito com o acordo tenho ainda seu presidente para finalizar uma proposição a fazer é que o tribunal de uma eleitoral após o afastamento do imenso desembargador Manuel Brito mas estamos hoje apenas com um suplente que é o desembargador Agostinho Silveira mas precisamos de dois suplentes como o desembargador Carlos Antônio não pode atuar que era um dos membros e os outros todos ocupam o cargo eu gostaria então de sugerir o nome do imenso desembargador Adão Joel para a área a suplência mas eu estou precisando de votação né se aprovar aqui pelo tempo então gostaria de sugerir porque como nós estamos em um ano de eleição pode ser que seja necessária a comparação do tempo para isso eu pergunto todos concordam? qual é? quem ficou? ficou o suplente do T.R.R. está sempre só tem um suplente é o segundo suplente que é o suplente ultimador do T.R.R. também pode é por que? tem que ser alguém que não exerça nenhum cargo o cargo aí é o que se bagunha ao brito mas tem razão mais uma vez registrando ao que ver da sua decisão de não participar do T.R.R. Carvalho da disputa pela L.R. Carvalho de direção 2021 2022 eu indago a vossa excelência alguma comunicação com a posição? sim senhor presidente senhor presidente eu gostaria de deixar registrado aqui uma satisfação com o desembarco do imporçado eleito nomeado imporçado participado pela primeira vez nessa sessão plenária aqui na administrativa e dizer que estou chegando aqui com o único objetivo de somar positivamente para a pronta e rarta série entrega da prestação judicial marco deste tribunal desde o início que inclusive agora está sendo reconhecido nacionalmente novamente com o seu o para organizar a reserva da sessão e pina aqui pela direção do PMEC daqui país da sigla né é livre é um núcleo de conciliação segundo grau não o que faz a gestão estadual vai ser justo que são os centros judiciais centrais de conciliação isso aí com certeza contribuiu para o reconhecimento do senhor dizer também que eu desejo sucesso na nova enfrentada dos novos dirigentes eleitos do PMEC de 2021 de 3 né e desejar também sucesso ao desembargador nome o presidente de terrenos marco do Gilberto vice corredor na eleição de domingo e dizer que segundo suplente até o final da gestão estaria à disposição muito obrigado pela confiança para isso senhor presidente eu tenho um ponto que eu comecei a conversar do desembargador adão ontem eu estou sobrecarregado do trabalho não poderíamos nomear o desembargador adão para ser ouvidor até o final do mandato até março eu acho que eu já poderia eu realmente agora eu preciso cuidar inclusive da transição e aí eu tomo muito tempo a transição eu gosto de fazer a transição a mim de ir para a escola já começa a ser desembargadora sexta-feira nós estamos de reunião regular e a senhora sua equipe já pode participar porque já vai discutindo sexta-feira 10 horas da manhã e aí da vice-presidência eu agradeço a confiança eu apresentei um projeto já de reestruturação da ouvidoria que passa a ser ouvidoria do Tejabe e na escola e todo o processo de reestruturação já está apresentado posso passar para o desembargador adão eu gostaria muito que ele pudesse colaborar com a instituição e comigo como eu disse antes cheguei aqui para contribuir e colaborar basicamente eu aceito com a minha confiança então pessoal muito obrigado continuem a prevenção declara encerrada a sessão bom dia a todos obrigado Obrigado.